A África é o lar de vários predadores e os felinos mais conhecidos são os leões, chitas e leopardos. Mas além desses, ainda há uma variedade de espécies de felinos, e entre eles, caracal. Um caçador oníquo muito habilidoso, garras e presas afiadas, excelente audição e reflexos aprimorados para capturar suas presas com emboscadas, pernas longas que permitem que salte 3 metros de altura e capture aves em pleno voo. Caçador com adaptações incríveis, a pelagem marrom avermelhada, que lhe dá vantagem nas áreas de vegetação seca, se camuflando muito bem. O caracal é um membro carnívoro da família Felide. Sua distribuição vai do sul da África a partes da Ásia. vivendo em áreas de savanas, montanhas e desertos, se adaptaram muito bem a esses ambientes. Em áreas áridas, com pouca vegetação, é o seu habitat preferido. A sua dieta consiste de pequenos mamíferos, insetos ou presas grandes, como os impalas. Ele pode medir de 83 a 1,23 m de comprimento, e pesar de 9,5 kg a 20 kg. São ótimos saltadores, podendo saltar até 3 metros de altura. É assim que captura os pássaros. É um desafio capturar presas nas suas áreas. Conta com uma visão espetacular, sem contar com as suas orelhas com 20 músculos na base que controlam seus movimentos. Isso ajuda a apontá-las para várias direções, capturando os movimentos das presas. A sua comunicação é baseada principalmente em feromônios e fluidos corporais. Só buscam outro da mesma espécie no período de reprodução. Suas orelhas são comparadas a dos linces, e em alguns lugares são chamados de linces do deserto. As fêmeas, quando vão dar luz, buscam abrigos abandonados, e dá a luz de 1 a 3 filhotes. Algumas pessoas criam o caracal como animal de estimação. No Irã e Índia, costuma ser utilizado na atividade de caça, sendo treinado para capturar outros animais. Este foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, e espere pelos próximos. Nos vemos lá. Tchau, tchau.